Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Resident Evil 7 galera, vamos continuar aqui galera Nosso modo história, só lembrando galera, aquele inscrito fodei lá, se já lave aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei, continua essa página no Facebook galera, se inscreve no canal e vamos continuar aqui que tá tenso pra caramba galera Agora, a gente tamo aqui no trailer e dessa vez a gente tem umas opções de compra galera, a primeira opção de compra é aqui ó, esteroide, aumenta a vida máxima galera Aumenta a vida máxima definitivamente, tipo assim, a gente aumenta um pouco da nossa vida máxima né, a nossa barrinha de vida, isso é bom E esse aqui é estabilizador, aumenta a velocidade de recarga do Ita, que ele é muito lerdo pra recarregar Tá, essa aqui é 3, esse aqui é 5 galera, e a gente também tem a Magno aqui que é 9, eu tenho 7 moedas ao todo galera, então eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar Magno Eu vou comprar galera, isso aqui pra aumentar nossa vida galera, vou comprar ele, ai não velho, desperdicei um tiro mano Ó que fila, ah não, você tá me tirando né Joe, não acredito que eu desperdicei um tiro Joe Boa, consegui dois tiros, desperdicei dois tiros dessa bagaça Beleza, vamos aplicar aqui já o esteroide pra gente aumentar a nossa vida máxima aqui um pouquinho Nossa barrinha já vai aumentar daqui a pouco Boa moleque Sua vida máxima aumentou, isso é bom, isso é muito bom Beleza, vamos recarregar aqui nossa arma Vamos ver se tá todas recarregadas aqui Beleza, tá todas recarregadas, eu vou com essa daqui que tem menos tiro primeiro, cadê? Boa, não Essa é boa Então vamos continuar aqui né galera Vamos continuar aqui a bagaça, não tem muito mais o que fazer aqui No trailer Que a gente já deu uma explorada legal Aqui a gente só consegue passar se a gente encontrar esses dois cartões Então né Aquela porta ali a gente já viu que tá trancada Por dentro, não é por ali Então é por aqui o caminho, só tem esse caminho pra gente fazer agora Então vamos lá Tem outra aqui? Calma aí, tem dois caminhos, é isso? Ah não, aqui não é caminho não A gente pode ver um monte de Uma casa, sei lá Que de ache é aquilo Vamos lá né, fazer o que? É por aqui que a gente tem que ir mesmo? Dá pra apertar? Não Nossa, que barulho aqui é tenso galera Vamos explorando aqui né velho Vai que tem alguma coisa E eu tô lembrando desse caminho galera Esse caminho é aquele caminho que a Mia fez no vídeo dela Vocês lembram da fita da Mia galera? Dá uma olhadinha aí nos outros episódios Foi exatamente o caminho, não é? Vi um baúzinho ali, vamos quebrar Vamos ver se tem alguma coisa aqui primeiro É, não tem nada Boa, cartucho Aí Eita, besouros velho Caralho, besouros mano Barato os caralho Nossa, é um pântano mano Pântano sinistro de ouro Vamos dar uma baixada aqui Ver se tem alguma coisa né galera Pelo jeito não Nossa, que lugar sinistro esse daqui hein galera Meu Deus do céu, olha isso O que é isso mano? Uma Bicho estranho galera Ai Cadê você? Ah, ele me... Ele me... Ah não Cadê ele? Nossa mano, que bicho chato Boa, matei Nossa, que bicho chato Ah velho Aqui é a casa antiga da família Baker Mano Aqui é a casa que a gente veio com a Mia Lembra galera? É isso mesmo velho Vamos dar uma olhadinha Se não tem nada Opa, tem um papel Parece um diagrama de uma arma de lança-chamas Porra Será que a gente vai conseguir pegar uma arma de lança-chamas velho? Se a gente conseguir, porra Vai ser legal Deixa eu ter alguma coisa pra cá Vamos dar uma olhada em tudo né velho A gente tá precisando de itens urgente aqui nessa bagaça Ó Tem uma porta ali Vamos explorar local por local Opa Munição de Magno Aí sim, mas eu não peguei Magno ainda Que bosta Eu não tenho moeda suficiente pra Comprar aquela Magno Vou por essa porta ou por essa velho? Vou por aqui Mano, aqui tá tenso velho O que é isso mano? Tipo um casulo? Vou por essa bagaça agora não Joe Vou pelo outro lado mano Caraca, que lugar sinistro velho Acho que aqui é o local certo Eita, mais casulos Ela está Cadê? Não vi Ela está lá em cima Não suba Nossa, aqui tem uns bichos estranhos também Vou lá, pelo outro lado O outro lado tá mais Tá pra gente Tá menos casulo do que esse lado aqui Vamos por aqui Nossa, mano Pô, não tem nada aqui pra me pegar Opa Vou correr Vai que esses bichos me atacam Nossa, são muitos Corre 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 viado Só corre Puta, são muitos E agora? Ainda estou com sangue bom O que é isso aqui que eu peguei? Combustível do queimador Não, vou morrer Não, vou morrer Vou morrer se for por aqui Não dá Definitivamente não dá pra passar por ali Vou ter que usar aqui Sai daqui bicho Tem mais? É, não dá Vou ter que vir por aqui Então Fazer o que, né? Vamos lá Corre Ai, ai Ai, ai Caralho Corre, corre, corre Corre Nossa, mano Que bicho ignorante, Joe Onde eu tô? Tem nada Ah, eu lembro daqui, velho Ali foi Não, não é aqui não Eita, porra Tem alguma coisa, mano? O que é isso que eu peguei? Combustível sólido Dá pra equipar com alguma coisa? Não Não dá Eu tô quase me ferrando aqui, mano Vou usar um Um sanguinho Vamos explorar Tem alguma coisa aqui? Não Porra, tem mais um casulo ali, é isso? Opa, aqui eu preciso de uma gasula Eu não tenho E aqui? Eita, eita, eita Eita, vai, vai, vai Eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo Eu consigo, eu consigo Nossa, velho Que tenso, mano Nossa, vou ter que usar de novo, mano Usa aí, irmão Meu Deus, fluido químico Fluido químico Vamos pegar o fluido químico aqui primeiro Vamos tentar combinar A nossa munição Cadê? A nossa pólvora Boa Que isso mesmo? Suplementos Porra, mano A gente não consegue fazer mais nada É isso mesmo? Vamos ver se a gente consegue Vamos arrumar nossas armas aqui Pô, depois vou ter que deixar isso aqui pra pegar depois, hein, irmão Vou ter que deixar você pra pegar depois Não tem mais nada aqui que eu possa Utilizar isso mesmo Vou deixar aí, depois eu pego Vou primeiro nessa porta aqui Vamos ver o que que tem aqui Eita, a gente saiu Estamos externo E aqui? Pólvora, opa Pólvora é sempre bem-vindo Ai! Boa Pólvora é sempre bem-vindo Ó, tem um baguinho ali, ó Opa Ih, não dá pra gente pegar, velho Mano, tem muitos itens aqui, velho E agora pra me achar um local que tenha baú E aqui? O que seria aqui? Ai! Sai! Sai! Sai, susviado! Velho, deu ruim Deu muito ruim pra gente, mano Vamos ver essa porta aqui, então, mano Opa, mapa da casa antiga Boa Mapa da casa antiga Gente, estamos aqui nesse corredor Boa, vamos ver o que temos aqui Ou foi por aqui que eu vim, galera? Agora eu tô confuso Ah, ali, ó Onde a gente fez o negócio da Mia lá Putz, só falta a Margaret tiver por aqui Aí, fodeu, velho Se ela tiver aqui, ferrou Nossa, aqui, mano Nós não tem espaço Eu lembro que esse bagulho tava por aqui, ó Munição Boa Pô, fluido que... Ah, não, não tem espaço E agora, velho? O que que é aquilo lá no fundo? Porra, mano A gente tem que achar um baú urgente, galera A gente tem... Pô, tem pouco espaço, mano E muitos itens pra pegar Save... Ah, save home Boa Oxi Uma mochila, galera Agora você pode carregar mais itens Olha, aumentou nosso espaço, galera Que legal, velho Boa, mano Aí sim Bonequinho Boa, aumentou nosso espaço, mano Aí vamos depositar algumas coisas aqui primeiro Vamos depositar essa bagaça aqui Vamos depositar os suplementos também Deixa eu ver o que mais a gente deposita, galera Vamos depositar por enquanto essa pólvora Depois eu volto pra pegar Só pra gente levar espaço Nesse combustível do queimador Então vamos tentar pegar primeiro esses itens aqui Pra onde que eu vi Aqui, ó É... Alça... Alça de queimador Vamos dar uma olhadinha nele Cadê ele? Vamos equipar ele aqui, ó Eu não lembro como que a equipa mesmo é A gente tem que clicar, né E se arrastar Não arrastei ele aqui pro lugar da faca Boa Agora vamos dar uma olhadinha nele Não, não é esse não, pô Ih, não dá pra gente acessar ele? É, pelo jeito não, galera Que bosta Por que tá tudo escuro aqui, véi? Aqui, ó É... Fluido químico Isso é muito bom Onde foi que a gente viu mais itens? Que eu não lembro Nossa, por enquanto tá muito quieto Esse local aqui, véi Vai dar, significa que vai dar muita merda Ai, deu ruim Corre, corre, titi, corre Corre, viado, corre Não Corre, corre, corre Ufa, corre, mano Corre Calma aí, véi Deixa eu me reorganizar aqui na bagaça Beleza Primeiramente Não era pra eu ter tirado aquela bagaça dali Beleza Vamos lá Vamos lá Deixa eu fazer algumas coisas aqui Porque o bagulho tá Tens aqui Primeiro eu vou ter que fazer Vou ter que fazer remédio pra gente Velho, na boa Vamos lá Vamos tentar fazer remédio pra gente aqui Porque o bagulho tá louco, velho Vamos combinar Ah, você Não, não é pra me usar, viado Você Com você Boa, fizemos um já Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Vamos pegar esse bagulho aqui E tinha mais outro, não tinha? Combustivo sólido Será que era esse daqui? Eu vou levar a pólvora também Espera aí Vamos tentar combinar aqui as coisas aqui Você combina com alguma coisa? Não Você combina com alguma coisa? Não Ah, então vou deixar Por enquanto a gente não dá pra usar aquele bagulho de fogo ali Que a gente pegou Então vamos deixar eles aqui Vamos deixar você Vamos deixar você E vamos deixar ele também por enquanto Por enquanto ele não tem servitinha pra gente Beleza, vamos deixar mais uma Vamos levar só uma Que a gente a pólvora a gente tem que levar, né? Tá ligado, né? Beleza Vamos colocar a faca na mão aqui, mano Boa, aí vamos lá Caramba, que tensa Os bichinhos já estão com a gente com tudo aqui, mano Olha que lugar sinistro, velho Cadê eles? Eles vão estar aqui, né? Aqui, ó Boa O que mais? Tô precisando do barulho de mais um, mas beleza Foi por aqui que a gente viu os itens Que a gente não conseguiu pegar Agora eu tô meio confuso Foi Aqui pegamos um É, foi aqui, galera Aqui, ó É, foi aqui mesmo E aí, o que que tem aqui, irmão? Uma gazoa Boa Aqui eu sei que a gente pode usar uma gazoa Aqui, ó Já vou usar ela Dane-se Boa Tá bom, primeiro socorro Não é ruim, não Agora vamos ver pra cá O que que tem Mano, eu vou passar correndo aqui nessa bagaça Não dá pra ir por ali mesmo Tem um besouro aqui, ó Mata 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 Ele é muito chato, mano Boa, consegui Caraca, que besouro chato de matar, John Eita, são um quartinho Planta Erva, né Vamos fechar aqui Vai que vem mais bicho aqui, né, mano Tá ligado, né Tem mais nada Bico do queimador Boa A gente já pode combinar com aquele bagulho, não é? Será, mano? Ai, sim Vamos ver o que mais Pô, tem mais nada Poxa, mais nada, mano Vamos vazar Beleza, eu tô vendo que a gente não pode ir ali, ó Precisa de uma De alguma coisa pra girar ali Uma alavanca, né Sei lá Beleza Ai, deu ruim Corre, corre, corre Que bicho chato, velho Vamos aqui Vamos voltar lá Naquela nossa bagaça lá Vamos tentar montar alguma coisa, velho Ainda bem, mano A gente conseguiu uma mochila, velho Que legal Vamos ver agora se a gente consegue O que a gente consegue fazer Na verdade, eu vou voltar aqui primeiro E vou criar mais munição aqui, velho Na boa Cadê a pólvora Isso, boa Criamos Era isso que eu preciso Preciso de munição urgente, velho Vou guardar você O que é isso aqui? Psicoestimulante Vou guardar também Cadê as bagaça Tá aqui, ó Tá aqui pro final Vou pegar você Vou pegar você Tem mais alguma coisa? E você Vamos ver o que que é O que é isso? Vamos lá Vamos Equipar você Com você Boa Oh, moleque Mas ele ocupa dois espaços Aí quebra nossas pernas Aí quebra nossas pernas Né, Joe? Mas beleza Beleza Vamos ver o que mais A gente consegue equipar com alguma coisa? Não Isso aqui Não Beleza Agora eu vou A minha desceu O que que eu levo, galera? Eu vou levar esse bagulho de fogo Eu vou levar Vamos ver Vamos pensar aqui O que que eu levo, galera Vou deixar você Por enquanto Você Acho que eu ia levar Por causa desse bagulho de fogo, né? Vou deixar as plantas E agora A decisão A dúvida aqui Eu sei que tem uma munição aqui Que eu não De magno, não era? Acho que essa aqui Boa Essa munição vaza E agora? Qual das duas, galera? Arma de mão Uma Arma de mão Que É De poder comum Projetada fácil de manuseio E essa aqui? Uma arma de mão Razoavelmente forte Então eu vou deixar você, tá? Tchau É Boa, você fica aí Mas se bem que Quanto mais arma Melhor, né, velho? Cartuco da escopeta Vou deixar ele aqui Vou deixar esse cartuco da escopeta Aqui Vamos dar uma organizada aqui, né, velho? Vamos deixar Vamos deixar você aqui E essa aqui é do que? Munição da arma de mão Beleza Beleza Vamos deixar assim Ai, ai, ai Eu levo a outra arma Ou não levo, galera? Ou dúvida Temos quatro moedas antigas Ai, 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 ai Não, vou levar não, galera Vou deixar espaço, velho Vamos ver ela Ai, ó Ai sim, mano Boa Mas por enquanto vamos economizar Ah, pá Vamos salvar o jogo, né, velho? Vamos salvar aqui o jogo Porque tá ligado, né, mano? Beleza Salvamos E vamos lá Vamos ver pra onde a gente tem que ir agora, velho Eu sei que ali na frente tem uma sala Que ainda não fui A gente precisa da peça pra encaixar aqui, ó Aqui na frente, velho Eu já vou colocar esse bagulho de fogo, mano Porque você tá ligado, né, velho? Ó Vamos ver como que funciona Mas não queima É, queima Mas gastou bastante ali, hein, velho Ai, sai, sai, sai Aqui, ó Um casulo Ou a gente pode queimar eles, ó Boa Boa, boa Destruímos Tem mais? Ai, que medo de vir aqui nessa porra De eu Aqui, ó Ai, são dois Boa Opa Opa O que é isso? Combustível sólido Boa É, a gente não conseguiu passar por aqui da outra vez, ó Boa, moleque Opa O que é isso? Fluido químico Isso é bom Tem mais alguma coisa aqui? Poderia ter, né, mano? E aqui? Vamos descer, né, pra ver qual é que é Vamos recarregar aqui a bagaça Boa, vamos ver aqui Sufluido químico combina com alguma coisa? Combina com isso aqui, velho Boa, munição pra ela Ah, agora sim As coisas tá Tá se caminhando, irmão Boa, gente Tamo indo pro porão, velho Opa Moeda antiga, moleque Temos cinco moedas antigas já Vamos ver se tem alguma coisa mais aqui Não Vamos olhar pra trás, né Porque tá ligado Que isso? Outro bonequinho daquele Vamos destruir, né, mano? Caraita Abaixa Boa Não sei pra que destruir eles, mas Né Mano, isso aqui no porão, velho Nada no porão é bom, mano Vai dar muita merda Eita A Mia, mano Como isso, velho? Ela não morreu, mano? Como isso, mano? O xixi Você tem razão Mas eu só consigo lembrar um pouco O resto sumiu Eita, pô Quem é esse maluco? Ah, é o carinha lá Um dos filhos Se pode pegar a mamãe emprestada? Bom, não fica aí olhando Vai fazer alguma coisa? Caralho Que tenso, mano Nossa A Mia tava aqui, ó A estata A Mia tava viva, velho Pô, por isso que ela já tinha partido Dessa pra melhor, mano Caramba, galera Puta, mano E o maluco sequestrou ela Ela já tava sequestrada Ele ressequestrou ela Não tem mais nada aqui pra gente pegar? Que pena Puta Aqui a gente não consegue passar Ferrou Acho que aqui era só pra pegar aquela estatuazinha mesmo Então vamos voltar, né Fazer o quê? Caramba, galera Vamos lá, né, mano Eita, porra Ai, fodeu Ferrou Ai, fica longe Nossa Eita, porra Vamos queimando eles aqui, ó Sem despediçar muito Parece que ela tá andando, mano Essa Margaret aí, velho Fodeu, mano Corre, Titi, corre Ai, ai Ai, queima, queima todos esses bichos Caramba Nossa, velho Cadê ela? Ai, fecha Nossa, mano Agora ferrou, velho Que ela vai ficar vindo atrás da gente, é isso? Vamos tentar dar a volta Seu merdinha apareça Eu não tinha vindo aqui, não Vai, caraca Boa Morre, caramba E por aqui, será que tem alguma coisa? Caraca Caraca Com medo dela aparecer aqui, Joe Mano, agora ferrou, velho Ela tá na jogada, mano Boa Boa Ela tá perto, galera Tô escutando aqui a voz dessa vadia O que será que tem aqui, mano? Abre Nossa, uma planta Mano, tô escutando ela andando passos dela Onde será que ela tá, velho? Será que é aqui? Vamos usar uma planta, né? Caramba, galera Será que ela tá aqui, mano? Corre Corre, mano Corre Vai, tenta fazer a bagaça Cadê, cadê? Rápido, rápido É uma aranha, galera Vai, eu não lembro como que é essa bagaça Aí Mais ou menos isso Vai, 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 vai Rápido Apareça Boa, boa Conseguimos Conseguimos Boa, boa, boa Rápido, rápido Vai Vai, caramba Corre, mano Corre, mano Vamos ver o que tem aqui nessa bagaça Vai, vai Anda Caramba, que tenso Eita, porra, mano Cheio de bicho Lacraia, mano Vermes Nossa, que bagulho nojento, mano Eita, peste, mano Bagulho nojento, mano Onde será que a gente tá indo parar, velho? Ah, a gente deu a volta, galera Beleza, a gente deu a volta aqui Então vamos fazer assim Vamos lá Eu sei que o baú tá ali do lado, galera E a máquina de save Vamos salvar o jogo primeiro Depois a gente vem e volta aqui, mano Nossa, que tenso, velho Caramba, galera Isso se ela não aparecer aqui, né Corre, velho Corre Corre, Ethan Corre, 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 mano Caramba, velho Corre Vai, 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 vai Boa Beleza Vamos depositar aqui a moeda E vamos ver o que a gente vai levar ou não, né, galera Acho que a gente não vai levar mais nada Pegar mais nada aqui Só as plantas, velho A gente precisa de plantas, mano Cinco Uma volta Duas voltas Vou levar Vou levar duas, velho Beleza Vou dar um save aqui Quando eu sou bobo, né Boa, moleque E vamos lá ver E vamos lá explorar aquela área ali, velho Vamos explorar aquela área, mano Porque o bagulho aqui tá tês Vamos explorar ali rapidinho Corre Que eu tô escutando passos, velho Deve ser a vaca Deve ser a vaca, velho Vamos que vamos Vamos que vamos Vai, 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 vai Vamos, Ethan Mais rápido, velho Mano, eu tô pressentindo que vai dar muita merda aqui, velho Tô pressentindo isso, mano Que vai dar muita, muita merda, mano Combustível sólido Uma planta É só eu Ou vocês também tô pressentindo isso, galera Eu pico caos Ah, do corvo A gente não consegue É, Zoe Você tentou subir pro segundo andar de novo Você tentou subir pro segundo andar de novo, não foi? Eu acho que Eu acho que eu não ia E achou que eu não ia anotar Mas depois que aconteceu Com o Evely É, você continua falando sobre algum remédio estranho Deve ser a cura, né? E o que você está Você está tramando com Com meu altar É melhor manter esses dedos grudentos longe dele Ninguém toca no meu altar sagrado Então as ideias que ela tá é esse Acha que seu pai e eu somos idiotas? Sua criança mimada e patética Carai, que amor, hein? Queria que você nunca tivesse nascido Patético é mesmo assim Patético é mesmo assim Sempre no desprezando E tentando não deixar a nossa casa Ela quer deixar a casa Com a família dessa até eu Depois de tudo que fizemos por você Patética, patética, patética Se você sequer tocar no meu altar Eu vou cortar seu Vou cortar seu peito e servir assado Carai, que amor da porra Fluido químico Então vamos lá Temos fluido químico Temos planta Temos esse bagulho Eu vou fazer com esse bagulho, é claro, né? Beleza, temos mais uma munição Para a arminha de fogo aqui Aqui a gente precisa de uma manivela Que a gente não tem ainda Ah, eu acho que na fita da minha A gente desceu nesse buraco aqui, não foi? Que a gente tem a manivela aqui nessa bagaça Se não me engano foi, velho Não vou saber ao certo Mas acho que foi isso Boa, psicoestimulante Eu acho que foi isso, velho Não tenho muito acerto Olha o outro bichinho Opa, mais um Fluido químico, boa Aqui a manivela Ah, moleque Aí sim Eu lembro que isso aqui fechou Para cá não tem nada Nem para ter 50 moedas antigas aqui, né, velho Para a gente comprar magno de uma vez por todas Eita, porra Lacraia, mano Você é louco, mano Você é venenoso, trota Vai Mano, está achando que esses bichinhos Que estão seguindo a gente Está falando para a velha Onde a gente está, mano Morre Morre, viado Mano, vou colocar uma arma aqui Preste na mão, velho Vamos usar um sanguinho aqui, né Nunca se sabe, né, mano Aqui, ó Cadê? Boa Ah, uma ponte Beleza E agora, velho Mano, que medo, mano Se a volta Essa vaca está aqui Corre, caramba Corre, caramba Corre, caramba Corre, caramba Vou ter que ir lá fora, velho Usar aquela manivela Mas como que eu vou sair com essa vaca? Mas eu acho que não é aqui, velho Acho que é lá do outro lado É ali, ó Que eu vou ter que sair Não é aqui Mas eu vou voltar aqui para a sala de save, galera No menos pegando a manivela Vamos encerrando o vídeo por aqui, galera Está bem tenso aqui a bagaça para a gente Só lembrando, galera Aquele inscrito ultra mega foda Já larga aquele like no começo do vídeo Para fortalecer, galera Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha Daquele gostei Cote a nossa página no Face Se inscreve no canal Beleza, valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui